Bom, rapaziada, hoje é o dia da final. Tá todo mundo pronto? Ah, eu tô mais que pronto. Ah, você já tá aqui com o negócio de do Muzan, né, mano? Já, rapaz, já tá preparado pra tudo. Tá bem safe. E você, Rinos, tá forte? Tô, tô bem fortinho, cara. Cara, eu posso pedir uma coisa pra vocês? Eu tenho que ir atrás de um NPC pra mudar a minha demo art, porque eu quero ficar um pouco mais forte. Porque esse anêsico é forte, mas gira o irmão dela, tá ligado? O Tanjiro. É, ele é muito OP. Só que, tipo, pra eu conseguir pegar a demo art dele, eu tenho que derrotar o Tanjiro e o Muzan. Primeiro o Muzan e depois o Tanjiro. Como você já sabe onde fica o Muzan e o Tanjiro? Já derrotei o Muzan, só falta só o Tanjiro. Se eu derrotar o Tanjiro, como eu já sou anêsico, eu já me transformo no... Eu tinha visto o Tanjiro. Eu tinha visto o Tanjiro demo aqui no mapa. Eu caço ele, não tem problema não. Bom, como eu sou anêsico e falta só o Tanjiro, eu já derrotei o Muzan, é só derrotar automaticamente o Tanjiro que já vem pro meu Invi, tá ligado? Os bagulho dele. Mas eu vou sair pra caçar ele, que eu já tenho uma base onde ele fica, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, mano. Tá, eu vou deixar vocês aqui. Tem algum problema? Nenhum, mano. Demorou. Eu confio em vocês e vou sair pra caça, fechou? Fechou, fechou. Fechou, então é nóis. Bom, rapaziada, eu sei onde ele fica. O outro Tanjiro, ele fica, tipo, por aqui, tá ligado? Lá na frente tem um lugar que é meio fechado. Mas eu sei chegar lá, vocês vão entender. E lá tem bastante Tanjiro Demon Lorde. Não é Demon Lorde? Eu não sei falar, mas eu acho que é Demon Lorde, Tanjiro. Mas, tipo, é um lugar por aqui, tá ligado? Ele é... Vocês vão entender, vocês vão entender. É bem diferente. Ali, é ali, é ali, galera. É ali que ele fica. Eu não lembro se é aqui ou se é aqui. Cara, eu vou nos dois só pra ver, tá ligado? Mas eu acho que... Não, eu acho que é ali. É aqui, certeza. Beleza, só ver se tem um ali embaixo. Ah, tô vendo o poder aqui. Será que tem alguém ali? Então, não sei, pula. Tá. Eu acho que... Tem o Tanjiro normal lutando contra o Lorde. Não, Kick Demon. Nossa, só derrotar ele. Só derrotar ele, só derrotar ele, só derrotar ele. GG, galera. Mano, se for pra vir, venha no meu índio, tá ligado? Só que... Meu Deus, tem... Ai, tem o Iorite aqui. Vamos, derrota o Iorite. Aí, Iorite vai ser bem até que fácil derrotar o Iorite. Já foi... Não. Cara, vai ter que bater com isso. Aí, agora foi. Beleza, vamos ver aqui se veio. O GG veio. Foi o que eu falei, galera. Como eu sou a Nesco, veio. O que eu tenho que fazer pra conseguir usar agora essa Demo Art? Eu clico aqui com o Shift, botão direito. E agora, provavelmente, vai estar funcionando. Vamos ver. Vamos ver. E ainda... Ah, GG. Funcionou. Funcionou, galera. Funcionou. E isso daqui é muito forte, tá ligado? Porque, olha lá. Ainda solta no final a respiração da água. Então, se liga. Tipo, se eu ficar clicando aqui, no final eu vou soltar a respiração da água. Então, tipo, é muito mais forte do que o da Nesco. Como funciona o da Nesco? O da Nesco você vai batendo e quando explode essa explosão, ela dá um dano absurdo. Essas batidinhas normais não dão muito dano, tá ligado? Mas essa daqui, tipo, a explosão é absurdo o dano. Ele é literalmente um dano absurdo, tá ligado? Tá, eu acho que eu já vou voltar lá pra vila e vou tentar abrir minhas Luck, tá ligado? Porque eu não abri nenhuma Luck, eu tenho que pegar minhas Capes. Então, eu vou me armar bem. E eu confio no Zonin, tá ligado? Os Zonin tão bem fortes, mano. Tipo, bem fortes mesmo. E é isso, tá ligado? Pô, esse guerra foi divertido, galera. Eu acho que esse foi um dos guerras que eu mais me diverti, cara. De verdade mesmo, foi muito divertido, velho. Vamos voltar agora lá pra vida inicial. Tá, o PVP já deu um, então tem que ficar bem ligeiro, tá ligado? Bem ligeiro pra voltar pra casa. Só que eu sinto que eu me perdi, mano. Pô, eu sempre me perco. Crazy perdido voltou. Achei. GG. Ah, eu sei que lá no trem tem um Ender Chess, então eu vou usar o do trem, tá ligado? Fica bem melhor. Do que eu ir pro meio, assim, tipo, no perigo. Cara, tem um Goku Shiba aqui me batendo, mano. Ele quase me derrotou, velho. Que miserável. Fala, sai daqui com o Shiba. Aê, tá aqui meu Ender Chess. Cara, eu tenho algumas maçãs aqui. Já vou pegar elas, GG. Tem que tomar cuidado, mano. Minha rejeição tá vindo comendo, pelo menos, GG. Acho que eu vou abrir minhas Luck também. Beleza, vamos abrir minhas Luck e vamos tentar pegar Cap. E aí vai ser bem GG. Eu acho que esse Guerra não tem a regra de 5 Cap. Meu Deus. Sai, Goku Shiba. Sai, meu Deus. Eu acho que esse Guerra não tem a regra de 5 Cap por vida não, galera. Até porque é só uma vida, tá ligado? Então é ser só abrir e pegar Cap, mano. É ser só abrir e pegar o máximo de Cap que der. Até agora nada de Cap. Mas eu vou continuar abrindo, porque a esperança é a última que morre. Eu já tenho 9, então tenho bastante até. Não usei quase nenhuma. Aí, veio. GG. Caraca, 13. Vamos ver se vem mais. Falta apenas 10. Veio mais maçã dourada normal. Cara, eu sou muito surtudo, né, velho? Meu Deus. Aí, falta duas. Eu acho que não vai vir mais, não. Mas tá bem GG. É, GG. Agora é só arrumar meu Inve. Ah, galera. Não sei se vocês sabiam que dá pra fazer isso, mas toma. Tá? Elytra renovada. Bom, bora lá caçar os Slayers. Já mandei um Theo aqui pro meu parceiro também. Tá, ele falou que tá tudo bem. Então tá bem safe. Só ficar ligeiro. Tá, até agora eu não encontrei ninguém, mano. Literalmente ninguém. Olha que eu tô correndo bastante. Talvez eu vou pegar mais algumas carnes ou sangue, só pra ficar mais forte. Calma que eu acho que eu vi um Muzan aqui. Se for um Muzan, eu vou derrotar ele. Não, é o Shinobu. Duas Shinobu, três Shinobu. Meu Deus. Isso daqui é uma invasão de Shinobu. Nossa, o Inosuke, mano. Toma. O Inosuke aqui na hada é mais bonitinho, velho. Já era. Achei um Muzan. Vou derrotar ele. Nossa, ele vai muito rápido. Olha o dano que eu dou no Muzan, velho. Meu Deus. Já era. Eu acho que todo o meu time foi, mano. Não tô vendo ninguém. No servidor só tem eu, Gabislow e Ney. Não sei. Cara, será que ficou eu contra os dois, velho? Será, mano? Não sei. Bora ver. Vou procurar eles aqui. E agora eu não achei ninguém. Tá difícil de achar todo mundo. Eu tô correndo faz muito tempo. Cara, já que eu sou o Demon Lorde... Ah, eles estão ali. Eu ia falar que eu ia ficar, tipo, só esperando, tá ligado? Eles estão tudo ali, mano. Também. E aí? Eu tava com essa merda, essa roupa da Nesco. Ué, é a roupa que eu tô desde o início. Por que merda? O quê? É a roupa que eu tô desde o início, da Nesco? Não, eu falei que você é uma merda. Por quê? Porque você virou o Ani, mano. Tu virou o Ani e ainda chamou os caras pra ser o Ani, velho. Ah, eles... Foi uma conversa em conjunto e eu não fui o primeiro. Ah, sim, sim, sim. Você só incentivou todo mundo. Bom, chega de conversa. Vambora, Gabis. Vambora. Vambora. Vamos acabar com ele. Você quer me lutar comigo, velho? É só mais um. Vai, vai. Mano, só falar pra vocês. Eu sou muito forte, tá, velho? Eu treinei muito. Calma. A gente também treinou, mano. É, a gente treinou muito, mano. É, dois contra um, mano. A gente também treinou bastante. Pode ficar bem tranquilo. Ah, tá bem. Então vocês acham que a vantagem numérica vai dar vantagem pra vocês? Não, eu acho que a gente treinou mais que você. Calma. Ah, tudo bem, mano. Você tá achando isso? Mano, é sério que você... Já, 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 já. Só pegar, só pegar, só pegar. Pegou o quê? Telefortou. Telefortou. Pegou o quê? Sabia que eu consigo puxar todo mundo pra teia também? Então se você prender na teia, eu puxo todo mundo só. Tá bom, então. Demorou. Puxa aí. Eu quero ver tu puxar. Olha o Gabislow quase preso. Por que você quer prender na teia? Você nem se prendeu na teia. Ah, mano. Tá um PEP legal, mano. Não, não tô... Ah, merda. Mas vocês ainda não tão me machucando. Senhor, Gabislow. Senhor, Gabislow. Calma, calma, calma. Calma. Vou levar você primeiro, então, Gabis. Não vai. Já que seu amigo fugiu, vou levar você primeiro. Não. Mano, calma. Gabislow, tô pronto. Já que seu amigo fugiu. Então, vocês estão mostrando o poder máximo? Segurou? Beleza, agora vem. Vai, vamos. Agora você vai entender. Até agora não entendi nada, né, mano? Não tava machucando até agora? Ah, então você tá usando o seu poder? Volta aqui, mano. Tá correndo por quê? Mano, eu vou ativar meu poder. Se eu tiver seu poder? Tom, toma. Se eu tiver seu poder? Esse é o poder do Tanjiro. Antes era Nesuco. Agora é Tanjiro. Ah, tá. Legal. Tanjiro Demon Lord. E você e o Musano não vai adiantar muita coisa não. Eu posso te mostrar só a respiração d'água? Quê? Olha aqui. Triga. Vai acabar na insamina de novo, mano. Toma. Respiração d'água. Davi, calma aí, Gabis. Nossa, que merda de respiração, velho. Mano, eu não sei a respiração d'água do nada, velho. Eita, sou o Tanjiro, né, meu mano? Pô. Não, eu não vou ativar. Pô, mas essa batalha tá insana, hein, mano? Tá insana. Pô, essa batalha já tem um vencedor, mano. Tá ligado que é nóis. Era isso que eu queria, tá ligado, mano? Todo mundo lutando de igual pra igual, cara. Entendi. E não só uma panelinha de um lado. Eu uni o lado que tava sendo esquecido. E era pra ser isso, mano. Todo mundo lutando de igual pra igual. Porque era todo mundo... Pulou. Nada a ver, mas você estava fazendo panelinha. Que panelinha, mano? Nada a ver, eu juntei todo mundo. Juntei todo mundo, ficava separado. Você foi o primeiro a fazer um time, mano. Ninguém tá fazendo panelinha nenhuma. Não, pior que eu não fui, mano. Você foi o primeiro a fazer um time, cara. Você sabe, você e o Gabislow foi o feireiro geral, velho. Mas ninguém tava de time, mano. Toma aqui, ó. Tá, agora vocês tão machucando bastante, mano. Vai mandar bem a real, até mesmo de Tanjiro. A Sniper Marks dos dois ativou, amigão. A minha ativou agora, a do Gabislow também. Cada vez que eu fico sem stamina vai ficando mais forte essa merda. É sério? É, sim. Eu já fiquei sem stamina duas vezes, detalhe. Tá, agora aqui eu vou ter que jogar muito, velho. Agora você vai apanhar muito, manda a real, Chris. Não tem como, meu irmão. É duas inspirações do sol, amigão. Não, é duas inspirações do sol, amigão. Você vai ter que correr muito, sim. Toma. Cheguei! 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 GG, GG. Boa! Caraca, mano. Se tivesse comida capa, talvez teria sendo viva, hein? GG, GG. Foi da hora, gostei, gostei. Foi uma raça, mano. O poder do Tanjiro é forte, mas vou te mandar a real. Pô, minha vida tá bugada, então eu nem sei se tu desceu ou não a minha vida, velho. É sério? Sim, porque ela tá em 176 cravados. Ah, não tem problema não, mano. Cê é louco? Eu joguei bem zaço, velho. Tô feliz. É. Foi bem, só fez um monte de pessoa virar Oni. Não, eu não fiz. O bagulho da série era quem era, o Slayer mais forte, o Hashira mais forte. Mano, tem que ativar o negócio da Nesco aqui pra parar de pegar fogo. Bom, no fim virou Oni versus Hashira e o Satira ganharam. Então, vocês reclamando. Ah, virou Oni. Quem tornou as coisas mais interessantes? Ué, se fosse todo mundo de Hashira, cada um com inspiração seria tão interessante igual, mano. E não foi eu que organizei, não, na real foi eu sim, mas... Você só criou um batalhão de trouxas pra tomar um pau pra nós dois. Nada a ver, eu só perguntei, eu só perguntei. Vocês querem ficar forte mais rápido? Eles falaram, eu quero. Falaram, como? Eu falei, bom, tem um jeito. Eles quiseram ver desse jeito. Então, repetindo, repetindo a frase, você só criou um batalhão de trouxas... Mano, vocês apanharam por sete dias, velho. Pra apanhar igual, e a gente apanhou? Por sete dias. A gente tava treinando, mano, essa é diferente. Ah, e nós também. Nem a marca a gente tinha, velho. Com a marca você viu que não deu nem jogo. Não, deu. Não, jogo deu. Pô, 2v1, olha o tanto que eu aguentei. Tá, mas você comeu o cap, né? Não fez nada. Não, lógico, né? 2v1... Com a marca a situação é diferente, mano. A gente falou, mano. Hashtag é fraco no início, mas demora pra ficar forte. Mas o trabalho duro sempre vence o dom natural, Chris. O meu não foi dom natural, mano. O meu foi sacrifício. Foi sangue natural, né? Óbvio. Não, não foi sangue. Eu não me alimentei de sangue. Ah, tá. Ah, tá. Tu virou de como? Ah, virou Oni beberam o quê? Carne? Ah, carne humana. Carne humana tem o quê, Jota? Pior que não. Foi de Oni, velho. Você comeu carne de Oni? Uhum. Oni nem dropa carne, mano. Pra não ser mentiroso. Pior que dropa, velho. Só carne humana, mano. Oni não dropa carne, não, velho. O tanto de Oni que eu matei, mano. É, o tanto de Oni que eu matei. Não peguei uma carne, mano. Só dropa carne humana. Também, mano. Eu rotei muito Slayer, velho. Então, mano. Tu comeu carne humana, velho. Nada a ver, mano. Caraca, tão sujo mesmo, mano. Não sou sujo, mano. Sujo foi... Meu Deus, mano. Foi vocês. Vamos. Vamos embora, Gabson. Bora. Esse cara aí, realmente, mano, não servia mesmo. Mano, os caras já falaram que estavam com a vida bugada. Eu tenho certeza que eles roubaram no final do guerra, mano. Eu tenho certeza, mano. Mano, foi, mano. Tá, não vou comentar nada. Vocês comentam. Mas foi da hora. Foi massa, foi massa. Gostei de jogar. Algumas pessoas podem me xingar, outras não. Pô, legal. Eu tornei o Guerra divertido, mano. Eu tô aqui pra tornar o Guerra divertido. Eu tô um pouco me lascando se ganhar ou vencer. Quero só tornar o Guerra divertido. E foi isso que eu consegui fazer. O meu Guerra ficou divertido. E eu acho que todos vocês gostaram. Eu acho que ficaram bem mais interessantes, tipo, Oni versus Slayers do que só um monte de Slayers aí se bateram. É isso, né, mano. Eu não tenho muito o que falar. Não chorei, perdi mesmo. E é isso. Eu acho que a gente tem um monte de Slayers aí se bateram. Eu acho que a gente tem um monte de Slayers aí se bateram. Obrigado.